Angra está realmente sem festa. A semelhança dos anos anteriores, a programação com atividades culturais durante o verão é extensa, dando vida a espaços como o Jardim de Angra, o Largo Prior do Crato, a Praça Velha ou o Pátio de Alfândega. São aqui vários os grupos com atuações musicais. Existem também momentos com os grupos de folclórias filarmónicas à volta da cidade. Há ainda cinema no Jardim às quartas-feiras e houve ainda momentos à volta do teatro com o Festival de Teatro de Rua. Nós acompanhamos alguns destes momentos, destas diferentes iniciativas promovidas pela Câmara Municipal e levamos até si para também conhecer este convívio e espírito festeiro para quem nos visita e também para os locais. Durante o mês de julho e de agosto, o verão é animado para Angra do Heroísmo. São vários os eventos agendados. Todos os anos, o município procura trazer animação ao centro da cidade e dar vida a espaços emblemáticos. Às sextas e sábados, estão de esperar concertos junto às planadas, com os grupos locais a ganharem destaque. Há ainda lugar para a animação de rua com as filarmónicas do concelho. Às quartas-feiras, existem sempre pelas nove da noite, atuações dos vários grupos de folclore, algo que já é habitual na agenda de cada grupo que vê com agrado a iniciativa. É mais uma das iniciativas da Câmara Municipal que tem tido um papel importante na divulgação da nossa cultura, através de grupos de folclore, de filharmónicas e tem promovido, digamos, programas que permitem que os grupos atuem em vários sitios. Este é um deles, que é Angra em festa, parece porque é assim que se chama. E portanto, todos os anos temos vindo cá, com muito custo, e quando formos chamados a vir, estamos sempre prontos. E aqui, como é que é atuar neste ambiente de jardim? Vocês estão habituados a atuar ao ar o livro, mas aqui o jardim é um pouco diferente. O jardim é um espaço belíssimo e muito bonito, e o que a gente gosta muito de atuar aqui. A pena é que nem sempre aparecem muitas pessoas, mas pronto, aquelas que aparecem, portanto, estão aqui, estão com atenção e vão vendo a gente. E se aparecerem pessoas de fora também é muito importante, porque também fica a ver um bocadinho de nossa cultura. Aqui também, como é que prepararam a atuação de hoje? O que é que vão apresentar? Nós vamos apresentar modas do baio direito ao baio antigo e umas rodas que eram dançadas na altura nas eiras, ou então na altura do Espírito Santo, ou numa desfolhada, que as pessoas davam asa à sua alegria e cantavam e dançavam umas com as outras, brincavam um bocado. Este ano, estimam cerca de 20 atuações. É fundamental valorizar o papel destes grupos no preservar dos costumes e tradições. Este tipo de eventos contribui para que possam chegar a mais pessoas, inclusive atrair os turistas que por cá passam e ficam a conhecer os grupos. Aproveitam para chamar o público ao coreto e lançar o desafio de aprender em uns passinhos de dança. Neste caso, até a Vitec ficou rendida. É continuando a ser os grupos de folclore que têm tido um papel de veras importante, porque se não fossem os grupos de folclore, eu tenho a impressão que já tinha desaparecido muita coisa, muito que diz respeito à parte etnográfica verdadeiramente dita. São os grupos que, com um ou outro erro, plumeca mesmo assim, mas continuam a andarem juntos e a deixarem de estar nas suas casas, para andarem a ensaiar e preparar modas e fazer pesquisa, investigação daqui a colado, e junto pessoas antigas para nos dizerem coisas que a gente não sabe, a gente está sempre a aprender, o folclore é sempre uma coisa que está em mudança, o que podemos deixar é a raiz. Eu fui a terra dos bravos 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 Bravo meu pai-pá, travei-se em bravos Bravo meu pai-pá, travei-se em bravos Terminada a atuação do grupo de folclore, é tempo de ir até à zona superior do Jardim Duque da Terceira. Este espaço em Angra do Heroísmo, às quartas-feiras, além de acolher as atuações de folclore no seu coreto, também proporciona sessões de cinema para as famílias, cativando essencialmente o público infantil. Tem início pelas 22 horas. Houve quem aproveitasse o momento para ter uma noite cultural em família. Viemos aqui a ação de cinema, aqui com a Mariana. Já vieste alguma vez aqui ao cinema no Jardim? Já, um ano passado. E tu gostaste o ano passado? Gostei. E este ano como é que achas que vai ser? Bom. E sabes qual é o filme que vais ver? Não. É a famosa rock-doc-trice. Rock-doc-trice. E tu costumas adormecer a ver os filmes ou não? Não. Olha, e tu hoje estiveste aqui a passear pelo Jardim, já viste o folclore, foi bonito? Foi. Tu gostaste muito? Gostei. E aqui porquê que tu aboi decidei em família vir a estes tipos de iniciativas? Nós gostamos imenso da ideia do cinema aqui ao ar livre no Jardim. Acho que é um bom motivo para vir a Angra aqui durante a semana. Exato, o filme, o cinema veio a dar tacão. Eu gostei muito. E tu queres vir mais vezes cá? Não. Nós tentamos vir todas as quartas, mas alguns dias não conseguimos, não é? Pois é. Que nós demoramos tanto a tomar bem que não conseguimos vir. Porque acho que é uma oportunidade ótima dos meninos de terem um evento diferente do que eu sou normal, ver assistir a um cinema sem ser mesmo num teatro, numa sala de cinema ou mesmo em casa, mesmo que a tela seja grande como agora são, é sempre diferente estar aqui no meio da natureza que acaba por ser, uma natureza cidadina. Ou ver sons diferentes. Sons diferentes. E é a primeira vez que vêm. Aqui sim, ao cinema, sim, sim, sim. E como é que achas que vai ser? Acho que vai ser divertido, porque é na rua e nunca experimento fazer uma coisa dessas. E vocês sabem qual é o filme que vão ver? Eu sei. Rock, 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 Doc 3 ao ritmo da música. Já ouviste falar desse filme? Não. E estás curioso? Estou. As noites quentes de verão convidam a passeios pela cidade e a momentos agradáveis como este que certamente ficam na memória dos mais novos. Uma experiência diferente que pode também ser enriquecedora. é tempo de estender a manta, desfrutar do filme e aprender a mensagem. Os filmes de pessoas podem ser uma mensagem, não é? A importância dos virem os filmes infantis é que acho que os filmes infantis têm que sempre passar uma mensagem. Pelo menos daqui num dia de animação, numa noite cultural e animada, vão tirar uma mensagem. Isso é importante por isso. Acho que sim, num ambiente diferente, acabam sempre por tirar uma mensagem. Não é? Acho que sim. Aprendemos sempre alguma coisa. No mês de julho, o Jardim de Angra foi também um dos espaços escolhidos para as atuações do Festival de Teatro de Rua, uma iniciativa que contou com oito grupos distintos. Cada um trouxe inovação às suas peças. Neste caso, o grupo de teatro A Sala apresentou a animais à solta no jardim. Algo diferente, mas adequado para o espaço. Mais do que contar uma história com palavras, procuraram trazer elementos visuais. As máscaras, criadas por Teresa Canto de Noronha, chamaram a atenção dos mais novos. É fundamental começar a trazer os jovens a espaços como estes e a contribuir para que as artes e cultura sejam valorizadas. Como as máscaras tinham sido feitas para uma filmagem com animais da selva, eu lembrei-me de interpretarmos esta sinfonia do Sun Sun, que tem a ver com os animais, com os animais selvagens. De maneira que, pronto, foi assim que tudo começou e saiu isto que vocês viram. Aliás, estavam mesmo aqui inseridos no ambiente, o jardim fazia sentido. Exato, fazia sentido. Aqui, também, para si qual a importância desta iniciativa, deste Festival de Teatro do Rua? Porquê é que é importante trazer o teatro a espaços como este? É importante. Por acaso, não temos assim muita gente a assistir. Esperávamos mais pessoas. Porque, de facto, para já o jardim é um sítio muito bonito e merece que tenha, portanto, assim, festivais de teatro, música, como tem acontecido nos últimos dias, pronto. Mas, porque normalmente não tem nada, não é? É um sítio bonito, mas vazio de conteúdo, não é? Só tem as plantas, as pessoas passam, mas é cada vez mais interessante dar vida aos sítios onde a gente está e fazer com eles uma história. Atividades distintas convidando todos a saírem de casa e apreciar os espaços e grupos da Cidade Património Mundial. Toda a programação pode ser consultada online através do município de Angra do Heroísmo. Cidade Património Mundial.